A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou vendo! Me mantenha na linha do tanque leve! Este foi pelo flit! Pegamos aquele mega! Tentem chegar atrás deles! Aplidando-os de uma espada na cadeira! Vamos! Vocês viram? Que impacto! Acerte! Acerte! Isso aí! Não, não! Aplausos! Tenta! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.